E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre o Chuck 1. Eu já falei sobre o culto do Chuck e acredito que sobre a maldição do Chuck. Porém, eu quero falar sobre o Chuck 1 porque eu gosto bastante desse filme do Brinquedo Assassino e também porque eu descobri uma coisa que eu não sabia e não contei pra vocês. A moça que faz que é de cadeira de rodas e coisa e tal, que aparece no culto do Chuck, que depois ficou louca, que é a sequência da maldição, ela é filha dele na vida real. E eu fui muito trouxa de não ter percebido isso porque eles são iguais. Eles são iguais. O Charlie Lee Ray é igualzinho ela. Pensem bem, quando vocês virem de nós o filme, vocês vão perceber e vão dizer, meu Deus do céu, são iguais. Iguais, sabe? São muito parecidos. E eu amo demais aquele ator do Chuck que ele faz só filme legal. E o Obscuro, que ele também faz Halloween. E eu adoro demais o Remake, né? Enfim, o Chuck 1. Vamos falar sobre isso. Eu acho muito legal a história, assim, eu fico pensando naquela época, um brinquedo tomando vida. Porque eu acho que todo mundo já imaginou que algum brinquedo teria vida, como o Todd Torrey, né? Mas eu acho, assim, que deve ter dado um medo terrível. Porque eu, quando era criança, tinha muito medo. Ao mesmo tempo que eu amava de paixão, eu tinha muito medo do Chuck. E daí eu fico com pena do Andy, coitadinho, que ele deve ter sofrido, né? Com um brinquedo atrás dele. Imagina tu ter um boneco favorito e ele começar a te seguir tentando te matar. E matar a amiga da tua mãe. E daí tu ser acusado. Porque é óbvio, né? E a tua mãe ter que ser tida como louca. Porque acredito em ti. Bah, é complicado, né, gente? Mas eu gosto demais desse filme, assim. Porque eu acho que ele mostra bem o lado psicológico do negócio. E eu acho o Andy muito maduro pra idade dele. Porque pra um menino de seis anos, hoje em dia, esses meninos de seis anos, ó. Só sabem mexer na internet, né? Mas coisas assim como o Andy fez, duvido. Até pegar o ônibus, o Andy fazia. Tudo bem. Ele tava seguindo os ordens do Chuck. Mas mesmo assim, bem diferente. E ele era bem independente. Porque a mãe dele tinha que trabalhar. Então, eu acho bem legal esse filme, assim. Que mostra um pouco o lado desse menino, né? E em geral, os filmes do Chuck, todos são bons. Eu gosto de todos. Eu gosto muito da noiva do Chuck. Apesar de ser uma comédia, né? Mas tem umas músicas legais. Tem Calme, da Blonde. Em algumas outras. E tem aquela atriz que é famosa agora, né? Eu acho legal essa parte, assim, que fizeram. Porque eu lembro que eu achei muito engraçada a noiva do Chuck. Então, é isso aí, gente. Eu queria mais era contar essa curiosidade sobre a filha dele ser a protagonista do filme. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.